É RV Trailer, não, RV Retailer LLC, é uma empresa, na verdade um grupo de concessionárias dos Estados Unidos, chama-se RV Trailer LLC, é mais conhecida como RBR, e eles têm uma sede na Flórida, tem 55 filiais em 15 estados dos Estados Unidos, ou seja, uma potência na venda e na distribuição dos trailers e motorhomes. E o que eles fizeram? Eles criaram a RVR, que é o nome da empresa, RVR University, criaram um centro de treinamento com formação, com especialização para os trabalhadores do setor, porque o setor está em expansão, eles estão vendo que está faltando mão de obra na própria rede e nas demais. E aí você faz o que? Reclama? Não, você educa, educa os seus parceiros, na verdade, que acabam sendo parceiros. Então assim, a formação será ampla e incluirá cargos de gerência, vendas e finanças e seguro. A instalação é a primeira de três que eles estão fazendo agora, três centros de treinamento da RVR University, como a empresa chama, esse centro de treinamento, ela batizou como a RVR University. O crescimento está impulsionado, o crescimento está impulsionando essa necessidade nas lojas e em toda indústria de talentos de alta qualidade, gerando a necessidade de consultores de serviço técnico, técnico de serviço, investimento em treinamento, liderança gerencial. E ela, para vocês terem uma ideia, está conduzindo um programa com o objetivo de formar mais de mil pessoas este ano, essa notícia é recente, desse mês, desculpa, do mês passado, nós estamos começando o mês. Mas são mil pessoas este ano que vão ser formadas ali na RVR University. Todos os centros da RVR University serão equipados com tecnologia de última geração. Eles têm galpões, os centros do estúdio, têm 3 mil metros quadrados e capacidade para mudar mais de 100 pessoas dentro de uma sala de aula, bem como compartimentos totalmente equipados para prática e treinamento em tecnologia. Então, legal, né? É isso aí. Mas dá para com o índice de educação, né? Não, você investe na base, né? O que eu achei interessante, eu trouxe a notícia, porque assim, o americano, ele está sempre investindo na base, na formação. O negócio está aqui, ele está vendo, o negócio está crescendo, vamos implantar os pilares, vamos investir nesses pilares, que é bom para o nosso próprio negócio. Claro, porque se não, ele não tem gente qualificada, vamos começar a falar mal na empresa também, a planar, porque ali não tem ninguém que entende de nada, não sei o que, não rola, né? Então é isso. É diferente daqui do Brasil, né? Enfim, acho que o que diferencia, eu acho muito, é a mentalidade, né? Porque assim, claro que você tem outra realidade, você tem outra outra, mas assim, a preocupação não é... Isso a gente nota em diversos setores, né? Não estou falando só do setor de carabinismo, de campismo e tal, mas assim, é muito eu, né? Muito o próprio um vivo. Então, é o meu negócio, o meu interesse, a minha empresa e ninguém olha para o setor como um todo, né? Entendendo que se você, se cada um desses protagonistas do setor investirem um pouquinho nesse setor, o setor cresce e a empresa se beneficia, né? A empresa se beneficia mais crescimento. Ao contrário, o que é feito aqui, que eu acho que é um tiro no pé, é o cara só olhar para o próprio umbigo. Ele quer ganhar o dinheiro dele, ele quer explorar aquela fatia de mercado, até exaurir essa fatia de mercado. Até que o mercado se canse, porque não tem inovação, porque aí acaba, a qualidade acaba, né? Se a demanda aumenta, mas você não tem capacidade de atender, das duas, uma. Ou você não vai atender, ou você vai atender mal. Seja em serviço, seja em produto, fábrica, revenda, enfim, né? E se você atende mal, você mata o negócio. Por quê? A demanda cai. Por quê? Ah, eu vou comprar porcaria, custa caro e é uma porcaria. Então, tira o pé, né? Você olhar só para o seu próprio negócio e não estar olhando no negócio como um todo, né? No setor como um todo, né? Nós vamos falar mais disso no final do tempo, que eu separei o outro.